Olá pessoal, nosso canal Forçados a Cozinhar. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês, mostrar o dia a dia de um personal chefe. Hoje eu estou fazendo um evento aqui nos jardins. Estou aqui com a equipe aqui, Rodrigão, meu braço direito, está em todos os eventos. Estou invadindo a cozinha aqui da Karina, da Zélia, que quem manda de verdade aqui são elas, hein? Estamos aqui vim para a traria, para a traria. Para o nosso evento. Eu vou mostrando mais ou menos o dia a dia. Estão aqui os nossos ingredientes que vamos utilizar hoje. Vou mostrar cada cardápio certinho, o que vai. Vou mostrar cada passo do cardápio. A gente vai fazer o cardápio vai ser de canapé, cidadinho de tapioca, steak tartá. O Rodrigão já está preparando o cidadinho de tapioca. Os principais, cuscuz marroquino com amêndoas enaminadas, risoto, a milanesa, filha mignon vai ser. Escalope, almorupuado, a salada, salada juliana. E eu vou mostrar cada um passo a passo para vocês, um pouquinho de cada. Lembrando que no final do vídeo vai estar lá na descrição, vai estar todos os ingredientes, tudo certinho, se você quiser saber a receita, bota também nos comentários. O Rodrigão já está preparando aqui já o cidadinho de tapioca. Está ali a cozinheira brava, a dona da cozinha dela está correndo já lá. Brava demais! E eu vou mostrando para vocês. Estava fazendo fré mignon, aproveitei para me mostrar aqui para vocês, ó. O nosso cidadinho de tapioca. O Rodrigão aqui está... Agora a gente vai levar para a gemadeira por duas horas para descansar mais ou menos, né, Rodrigão? Isso, para ele firmar. E aí ele firmando, a gente já pode fazer os cortes, fracionar ele com o cidadinho, aquele formato tradicional. Perfeito. Aqui eu já cortei o fré mignon, fiz o escalope, agora eu temperei com as ervas, vou deixar descansando na gemadeira. As aparas do fré mignon vão ser reutilizadas também, que a gente vai fazer o steak tartar. Eu vou picar na faca direitinho, vou mostrar para vocês como é que faz, e fazer o molho, que vai do steak tartar. Então o fré mignon a gente utiliza a peça inteira, não perde nada. Agora aqui a gente vai finalizar o molho do steak tartar. Eu estou usando o destilado, eu gosto de usar o whisky, mas eu vou utilizar o dré também, fica legal. Se você quer aprender mais essa receita, já tem no canal aqui, Falsados a Cozinhar, passo a passo, como é que faz o steak tartar. Agora a gente vai começar a fazer o molho da carne, o molho poado. Aqui a pimenta do reino verde, conserva. Eu vou mostrar para vocês no final como esse molho fica lindo. E aqui eu comecei a fazer o molho, a base dele é creme de leite fresco, roti. Aqui a gente utiliza, você que faz esse vídeo, às vezes faz o mesmo serviço que eu, em eventos. A gente como não dá para fazer o roti, mesmo clássico, a gente utiliza o pó de roti da Nestlé. Aqui o Rodrigão está fazendo já o nosso risoto, nosso arbóreo, já começava o processo. Aqui eu utilizo também esse demi-grace da Nestlé. O que eu estou fazendo para pagar a Nestlé? A Nestlé me patrocina aí, porque eu já, para quem me conhece um pouco da minha história, já fui patrocinado pela Nestlé. Quando eu comecei a minha carreira, graças a ela, eu consegui fazer um curso com os maiores chefes franceses do Brasil, tudo pago pela Nestlé. Foi uma grande oportunidade, onde eu participei do concurso da Nestlé e ganhei. E é por esse caminho que o André vai seguindo, entre chamas, cheiros e sabor. Veio da Bahia tentar a vida em São Paulo, foi aluno do chefe Lohan e hoje faz parte da equipe de um restaurante profissional. Para mim foi o divisor de águas, onde eu tive mais a certeza que a gastronomia estava na minha vida. Então, por isso que eu faço essa propaganda Nestlé, mas também porque o produto é muito bom mesmo, pode utilizar. E aqui a gente vai fazer nosso risoto, vai ser nosso risoto milianês, que vamos utilizar também esse caldo de carne. Que o risoto milianês é um clássico italiano, que vai caldo de carne e açafrão, mais a base do risoto. Que é o queijo ou a manteiga. E assim eu vou mostrando mais um pouquinho do nosso dia a dia aqui, porque você vê aí. A gente tem esse fogão aqui para fazer nossa receita hoje e vou mostrar como vai ficar legal para vocês. Aqui, pessoal, é o Sejão, acabou de chegar. Nosso garçom de hoje, que faz parte da equipe, tanto ele quanto o Santos, quanto o Márcio, quanto o Fabão. Então, ele chegou atrasado para variar, vai ser descontado, vai ser descontado da paga, vai. Ô, Dona Maria, não tem que descontar da paga, não? Eu marquei com ele nove e meia da manhã. Que horas que é agora, Sérgio? Nossa, 11 horas aí. É 11 e 40. A sorte que é um bom garçom, pessoal, é brincadeira, é um servente de garçom, chega sempre no horário. Mas eu vou descontar. Então, para com isso. Vou. É porradia, porque sempre que termina, ele fica. Ô, bichinho. É, tadinho. É tadinho do Sérgio. Desculpa, Sérgio. Mentira, vai ser descontado, sim. Mesmo hoje trabalhando, não pode esquecer da nossa patrocinadora, né? T. Prince, estamparia, está aqui. Um dos trabalhos dela. Inclusive, o nosso copo, o nosso canal Passados a Cozinhar. Comprem aí. O Instagram deles está aqui. Um ótimo serviço. E comprem. Não deixem de marcar a gente lá no Instagram. E vamos que vamos, hein? Agora aqui a gente vai fazer o caldo. Esse aqui é um caldo de legumes com açafrão. Para o nosso cuscuz marroquino. E aí vamos deixar descansando por 20 minutos, mais ou menos. Aqui é onde vai ser o evento de hoje. Está vindo a Karina. Para aparecer aí, Karina. Pode não. Está aqui o nosso feião, o cejão. Nosso garçom. E o que vai ser servido de bebida? Vamos servir aqui de drinks. É a Perol, né? Uma bebida bem requintada. Bem pedida também no dia quente como hoje. Negroni. E também a Perol Negroni. Vai ter vinhos, né? Que combina com... Vai ter vinho, vinho tinto. Tem um vinho que vai combinar com... Isso. O vinho que vai combinar com a nossa... Tem. Com escalope e risoto, né? Isso. Vai se ouvir um tinto... Nós temos dois. O Cabelé Saint-Vignon. Que é o... É... Ranceira. E também temos o Errante Malbec. Show de bola. Muito bom. Aqui o... O espaço. Vai ser para 10 pessoas hoje. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Seguir a gente aí. Porque... Se não, eu vou... Olha, se você não seguir a gente, comente aí. Porque eu como o Sérgio chegou atrasado... Eu vou descontar tudo... Vai começar de novo, cara. Eu vou descontar tudo de vocês, Sérgio. Olha, eu vou te deixar na mão qualquer dia, hein? Você vai ver. Inscreve o canal, pessoal. Segue lá o... Forçados a Cozinhar. Forçados a Cozinhar. Rapaz, você esquece... Você não se esquece o nome do canal. Ah, não acredito isso, não. Tá demitido hoje. Para. Bem. Vamos começar o nosso serviço. Já estou agrandando o nosso escalope. O Rodrigo já está feitando os dadinhos de tapioca. Que agora é uma hora. O evento vai começar por volta da 1h30. E vir os primeiros canapéis. Eu já estou grelhando a carne. Para deixar ela pré-selada. E sempre a gente serve carne ao ponto. Ficar ao ponto, vamos passar. Se o cliente gosta do mal bem passado, ele sempre avisa. Deixar o molho passar mais. Aqui é o nosso molho para a árvore. Comecei a fazer ele. Tirei a água para descansar. E vou deixar esse almoço por 30 segundos. Para dar um aroma no nosso molho. Eu bati ele com mix. Para aquelas pimentas que estavam inteiras. Ficarem em pedaços. Para dar mais sabor no molho. Ah pessoal, não esquecendo. O Rodrigão está com o novo projeto. Fala aí pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Então, galera do Suzano região. Lá agora nas feiras noturnas. No largo da feira. Dia de quarta, dia de sábado. E quinta-feira. Ali na Prata das Flores. A gente está com uma barraca lá de massas artesanais. Molho feita no fogão a lenha. Aquelas massas feitas com farinha de semolina. Bem italiana. Vamos lá para conhecer quem estiver do canal. Por lá, tem desconto. 10% de desconto para a primeira compra. Ele falou lá. Eu vim aqui pelo canal Forçados. A Cozinhara tem... O Cozinhara. A Cozinhara tem 10% de desconto. Na primeira compra. Isso aí. Vamos quebrar o Rodrigo. Vai chegar umas mil pessoas lá. Ficar sem nada. Essas aqui vão ser as louças que a gente vai usar hoje. Aqui, olha. Os talheres. Estão montados da maneira bem formal. O grande, o atrasado. Trabalha bem pra caramba. Graças a Deus. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. E o buffet a gente vai montar aqui. Desse outro lado. A gente não vai utilizar richô. Porque eles não gostam de utilizar richô. Eles gostam de servir. Tipo, eles vão começar o almoçar agora. Tipo, já colocou e já almoça. E retira. Que eles não gostam de deixar a comida muito tempo exposta. Daqui a uns 20 minutos a gente monta o buffet. Agora eu vou começar a sair com os canapés. Que eu... Primeiro a gente tem que tartar. Que eu mostrei pra vocês como é que faz lá no começo. Vai lá. Então pode ir a trabalhar pra você compensar o que você esqueceu o nome do canal. Mas tu é chato, hein menino? Tu não esqueceu isso, não? Esqueci, não. Coisa feia. Agora a gente vai com o segundo canapé. Aí continuando, o nosso dadinho tá saindo com mel de flor de maranjeira. Dadinho de tapioca. E agora vamos começar a montar o buffet. A nossa salada, salada juliana. O nosso cuscuz marroquino. Nosso cuscuz marroquino aqui com amêndoas vanidadas. Pode levar, Serjão. E aqui... É trabalhador demais. Só não sabe o nome do canal, mas é trabalhador. Agora aqui nosso risoto à milhanesa. Nosso risoto à milhanesa aqui, ó. Já está pronto. Vamos montar. Vamos montar a carne. Aqui está a nossa escalope, a poabre. Vamos servir agora. O nosso risoto à milhanesa. E em nosso momento de conhecimento de hoje, o pessoal nosso chefe é um profissional da área da gastronomia, que faz um serviço exclusivo para o cliente, ou na casa dele, ou aonde eu me preferir. O serviço mais inclusivo, igual o que eu fiz hoje, por exemplo, é um bufezinho. Eles queriam uma coisa mais formal, mas porém também eu faço alguns eventos até de, tipo assim, que às vezes o cliente trabalha muito e não tem tempo para cozinhar. Eu vou lá e preparo toda a refeição durante sete dias para eles ir com gelo, tipo na marmita mais gourmetizada, ou fitness, da escolha do cliente. Porque a gente, nosso rosto bonito, né? Conhecimento também. E essa foi a receita de ouro, foi o nosso vídeo de hoje. Mostrando o dia a dia do personal chefe. Está aqui a dona Maria, que é a cozinheira da casa aqui. Ela está triste comigo, porque eu falei que vou descontar do Sérgio atrás dele, mas sabe que é brincadeira. Tudo que a gente faz aqui é picar com bom humor, para a gente trabalhar com bom humor. Coisa tudo maravilhosa. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Qualquer dúvida aqui, bota aqui nos comentários. Rodrigão aqui, meu braço direito. Dona Maria, brava. Até a próxima aí. E esse foi o vídeo de hoje. E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho